É óbvio que eu não tirei isso da minha cabeça, isso já havia sido conversado, eu já sabia o que estava por vir. E está aqui as notícias hoje. Novos documentos revelados pelo Congresso americano mostram mais ordens do STF para derrubar as contas da direita no Brasil. E aí está aqui a reportagem da Isabela de Paula, da Gazeta do Povo. Pouco menos de um mês após expor uma série de ordens judiciais contra o X, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos revelou. Nessa terça, novos documentos mostram decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra usuários de direita em outras redes sociais, como Rumble, YouTube, Instagram, incluindo perfis de parlamentares e jornalistas. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo, trazendo aí os bastidores de tudo o que aconteceu ontem na audiência lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está acontecendo tudo isso aí, né, pessoal? Ah, e lembrando, né, quem fez lá os depósitos no final do vídeo anterior e não viu ainda o seu comprovante, né? Está lá no outro vídeo, tá? O vídeo anterior que no final do vídeo. Falei que eu ia postar na comunidade, mas acabou que não deu certo. Vamos acompanhar esse vídeo aí juntos. que é muito importante o que pode acontecer no país nos próximos dias, né? Pode ter uma reviravolta gigantesca, ainda falta um depoimento do Elon Musk, que ainda vai depor sozinho, e aí o bicho pode pegar mais ainda para o lado do poderoso chefão. O novo compilado de documentos obtidos pelo comitê conta com uma ordem de abril de 2024 para o X, do empresário Romance, tem como nove determinações para o Rumble, ordenando que as empresas de mídia social suspendessem ou removessem contas populares no prazo de duas horas. As decisões sigilosas da plataforma no Rumble façam menções apenas ao influenciador Monarque. No entanto, as ordens judiciais também atingiram as contas do deputado federal Nicolas Ferreira, do senador Alan Rick e do jornalista Rodrigo Constantino e, no caso, também Minhas. Em uma das decisões morais, determinou o afastamento das garantias individuais de Monarque por ter publicado no Rumble uma entrevista com o Felipe Barros, que estava aqui, inclusive, supostamente contendo notícias faltas sobre a integridade das urnas. Aí eles citam aqui a audiência pública no Congresso, o jornalista Paulo Figueiredo, o único jornal que me chama de jornalista é a Gazeta do Povo. Mas está aqui, eu avisei a vocês que nós teríamos uma nova leva de ordens vindas do judiciário, do comitê judiciário, que é como chama aqui o comitê, o Judiciary Committee do House of Representatives do Congresso. Então, nós tivemos aqui mais um desdobramento, uma demonstração de que a ofensiva continua. Eu não posso ainda antecipar, não dá para eu antecipar tudo para vocês, mas tem novas medidas sendo tomadas também no comitê judiciário. No comitê de relações exteriores, eu antecipei para vocês quais seriam os meus pedidos hoje para o Congresso dos Estados Unidos. E um dos momentos marcantes da audiência foi a interação que eu tive com a deputada Maria Ouvira Salazar. E para vocês entenderem, essas coisas não acontecem do nada. Existe um trabalho longo aqui. Meu primeiro contato com a equipe da Maria Ouvira Salazar foi há quase um ano atrás. Então, para explicar quem era Alexandre, vocês acham que ela levou uma foto do Alexandre do nada? da mesma forma que a esquerda brifou aqui os deputados da esquerda, só que eu sou sozinho. Não recebo dinheiro de ninguém. Então, vamos lá, conversa com os assessores, explica o que está acontecendo no Brasil, explica que o Lula não é um ditador, explica o Alexandre, mostra as ordens, leva ela no comitê judiciário, explica, vai, volta. E ela é uma jornalista, então é uma pessoa muito sagaz. E aí nós chegamos no momento dessa foto icônica, dessa foto que ficou marcada na escola. Eu queria botar essa foto num tamanho maior aqui. Vamos lá. Agora. Eu consigo aumentar isso aqui. De novo, pessoal, não estou no estúdio. Essa foto aqui que é uma foto icônica, é uma foto que marcou. e o que acontece? Agora, não tem mais ditador nas sombras. Não tem mais ditador nas sombras. Agora o ditador está na luz. A cara dele está dentro de uma audiência e não é mais o Chris Smith. É mais uma outra ditadora. E digo mais, infelizmente a audiência aconteceu um pouco em cima da hora. Cara, as coisas não são exatamente do jeito que a gente quer. Às vezes a gente monta um plano perfeito, só que na vida as coisas são difíceis. A audiência quase deixou de acontecer três ou quatro vezes. As testemunhas mudaram. No último, nos 45 do segundo tempo, os democratas tentaram estar com testemunhas dizendo essa história da investigação. Tentaram me desqualificar. O Chris Smith bateu o pé e disse que eu seria testemunha. Aliás, esse cara é o cara mais porreta que eu já vi na minha vida. Cara íntegro, pró-vidas, realmente preocupado com os direitos humanos. Esse Chris Smith é um negócio de maluco. Cara porreta, firme, do bem, bom caráter. E eu tenho, obviamente, interagido muito com ele. É diferente de outros políticos que aqui que também não são flor que se cheirem, mas a gente vai lidando, a gente vai conversando. Chris Smith é um material diferente, é uma pessoa diferente. Então, esse foi um momento muito marcante. Minha interação com a deputada Maria Ouvira Salazar, que estava mostrando essa foto do Alexandre, onde eu disse categoricamente que os Estados Unidos interferiram na eleição do Brasil. Algo que foi corroborado pelo depoimento do Michael Schellenberg. O Michael Schellenberg disse, houve interferência. Quando eles me perguntaram se o Brasil, na minha opinião, teve uma eleição limpa e justa, a minha resposta foi a minha resposta de sempre. Eu não vou mentir. Não estava ali para agradar ninguém. Então, todos os... Esse momento, dessa conversa, desse embate, o que gerou? Um dos resultados da audiência de hoje é que a deputada Maria Ouvira Salazar, no seu gabinete, vai requerer informações ao governo Biden sobre o que está acontecendo. que relação é essa? Como que garante o... Como que dá suporte para um ditador que está violando a liberdade de expressão? Alguém está falando aqui do Mendonça e do Nunes Marques, a Patrícia Piloto. Realmente, é doloroso. Você vê como o Bolsonaro escolheu mal. É doloroso a gente ter que ouvir o cara da esquerda, do meu lado, usar os escolhidos pelo Bolsonaro para justificar que até os ministros do STF indicados pelo Bolsonaro concordam com as decisões do Alexandre. Infelizmente, não dá para virar e falar é, isso prova que o Bolsonaro escolheu uns caras de bosta. Mas não prova que as decisões estão corretas. Escolheu muito mal. Escolheu muito mal. Então, esse foi o momento, esse momento com a Maria Ovilas Salazar, um momento histórico. Um momento da face, um momento onde ele está exposto, um momento onde é colocado e onde a administração Biden passará a ser cobrada pela medida que estão fazendo. Vocês estão vendo as pesquisas, as pesquisas essa semana e a gente vai ter que fazer um Paulo Figueiredo show na quinta-feira, calma, mas as pesquisas essa semana mostram claramente uma vantagem avassaladora do Trump. Nunca antes um presidente em ano de reeleição ficou tão em desvantagem nas pesquisas como o caso do Biden. E é óbvio que com a volta do Trump a gente pode fazer muito mais coisas do que a gente tem feito. Pois bem, o depoimento do Michael Schellenberger. Eu estou fazendo essa live aqui de forma completamente desorganizada, então vou lembrando as coisas, vou falando com vocês. o depoimento do Michael Schellenberger foi muito bom, é um depoimento muito eloquente. Ele é um cara realmente... Você vê que é uma pessoa que está fazendo isso, cara, porque ela entende que a luta pela liberdade de expressão é também, de novo, é uma coisa espiritual. E você tem esses dois tipos de pessoas, as pessoas que vêm ao mundo pelo prisma espiritual são outra coisa. Muda tudo. Saudade de fazer o estudo bíblico com vocês esse domingo. eu espero estar recuperado, eu espero voltar. Então, assim, me perguntando aqui se eu peguei o Sarr, de fato, ele agiu de uma forma muito dura, eu falei algumas palavras um pouco mais firmes com ele, não cabe aqui dizer, mas eu terminei dando a ele o meu cartão, convidando a ele para fazer fora das câmeras uma conversa sobre o Brasil. Porque esse é o caminho, o caminho é o caminho da conversa. E se o cara for... Às vezes, o cara tem uma visão diferente. Se o cara for um vagabundo completo e te sacanear, aí você trata ele como um bandido. mas eu sempre estou aberto a essa conversa. Aliás, muita gente aqui, quem imaginaria que o Deltan Dallagnol, que eu estaria citando o Deltan Dallagnol numa audiência no Congresso e que o Deltan Dallagnol estaria fazendo um post sobre mim, elogioso. O Deltan Dallagnol que eu tanto critiquei. Um bastidor para vocês. Quem me pediu pelo Deltan Dallagnol foi o senador Girão, que é um cara fora do normal. O senador Girão é uma pessoa que não existe de bondade. Não existe. Esse cara não existe. É uma pena que ele não vai querer se reeleger porque não existe um cara que seja o senador Girão. Isso é um consenso dentro do Senado. As pessoas falam que esse cara é um cara diferente. Também é outro cara que é espírita e tal, que subordina toda a vida dele à vontade de Deus. Mas o Girão me pediu pelo Deltan Dallagnol, falou, poxa, eu dei o campo de abrilha. Eu falei, imediatamente. As minhas críticas ao Deltan Dallagnol foram pela atuação dele como procurador da Lava Jato. Como deputado, eu fui o maior defensor da manutenção do mandato dele. E eu tenho um adversário e eu tenho um objetivo. Todos que estiverem dispostos a fazer com que o Xandão tenha a accountability, sofra as consequências dos seus atos e contribuam e contribuam com a pauta de liberdade de expressão, volto a dizer aqui, para mim, todos são bem-vindos. E eu não vou analisar o coração de cada um. Isso não é papel para mim, isso é papel para o nosso senhor, isso é papel para o Espírito Santo, para analisar o coração de cada um, quem sou eu, para separar o joio do trigo. Quem separa o joio do trigo é nosso senhor no dia do juízo final. Então, quem está conosco, seja bem-vindo. Bom, MBL, porra, aliás, eu tenho que achar aqui o tweet da Mônica Bergamo. Vamos ver se eu acho aqui. Quem estiver conosco, será bem-vindo. ah, mas lá atrás, mas lá atrás, fulano, eu não sei o quê. Eu falo, querido, não estou nem um pouco preocupado com isso. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu quero trazer para perto todos. E, para que vocês saibam, eu encontrei o Deltan Dallagnol, o cumprimentei, ele foi extremamente gentil comigo. eu encontrei imediatamente, falei, olha, Deltan, eu já fui, eu já te critiquei muito. Eu tenho duras críticas a sua atuação como procurador. E ele foi extremamente simpático, falou assim, não, a gente precisa conversar sobre isso e quem sabe ainda, se ele ainda estiver aqui, a gente até se encontre e converse mais a esse respeito. e o clima foi muito bom. E eu acho que esse é o caminho de construção de pontes. A gente não vai resolver os problemas no Brasil sozinho. Política é a arte de você encontrar consenso. E nos pontos onde a gente tem consenso são os pontos onde a gente tem consenso. Onde houver maldade é que a gente precisa ser intransigente. onde houver maldade, onde houver assassinato de criança, onde houver deformação de jovens, onde houver maldade, aí nós temos que ser intransigente, porque com o mal a gente tem que ser intransigente. Então, é muito boa a interação com o Deltan Dallagnol. Muito boa. E eu quero muito conversar com ele. A gente manteve esse caminho aberto. Quem não consegue parar de pensar em mim é a Mônica. A Mônica, a Mônica, olha o senhor. Neto de ditador brasileiro fala sobre, abre aspas, liberdade de expressão. Por que? Liberdade de expressão entre aspas, né? Na comissão dos Estados Unidos. Ela retuitando o Space Liberdade. Mônica, você está retuitando o Space Liberdade, cara. Muito bacana. Estou aqui absolutamente feliz de ver você. Não tem problema você me chamar de neto de ditador. Eu acho que isso gera um certo fetiche. Não tem problema. Cada um com seus fetiches. Eu sou um cara absolutamente aberto nesse tipo de coisa. Eu tenho fetiche com neto de ditador. Está tudo certo. Obrigado. Acho que estou bem bonito aqui. mas agradeço a retuitada. Agradeço a divulgação. Acho que você podia me chamar de jornalista, mas eu entendi que jornalista você não tem muito fetiche. Fetiche é com neto de ditador. Bom, pessoal, é isso aí. Eu não sei se vocês acompanharam aí um vídeo que está viralizado já na internet sobre fiscalização mutando caminhões, cara. Os caras estão levando a comida para o pessoal lá passando necessidade. Teve até uma denúncia do Pablo Marçal. Passou no acho que no SBT, né? A reportagem. Aí vem a Goba falar que é fake news. Olha, eu vi o vídeo. Isso aí gera dúvida na cabeça da gente, né? Gera dúvida porque você fica se perguntando. Peraí, é mentira ou é verdade, mano? Porque um canal faz a reportagem falando que imagina dúvida que gera na cabeça dos inocentes que não é inocente, né? Que são mais canalha do que inocente. Que é o pessoal da PTland. Imagina. Ô, bicho. Mutando os caras, estão tentando ajudar, mano. Levar as coisas. Cara, isso aí não era para nem parar. Não era nem para parar. Era para deixar passar direto, né? Aí estão mutando por causa de peso. Por causa de licitação. Pô, o negócio é doação, bicho. Onde que o Brasil vai parar desse jeito? Onde o Brasil vai parar desse jeito? É triste demais as pessoas se aproveitando. E aí a gente pensa, pô, será que esse dinheiro de doação pessoal está doando? Está chegando mesmo nas mãos dessas pessoas? Está chegando diretamente nas pessoas que necessitam? porque pelo giro que eu já dei aqui, o negócio se não tiver chegado, está beirando o bi. Está beirando um bi. E um bi, cara, são 40 mil pessoas ou são 40 mil famílias, né? Não sei se são 40 mil pessoas ou 40 mil famílias, mas um bi daria para dar uma levantada aí nessas pessoas, quando abaixar as águas e tudo mais. Daria para levantar essas pessoas, gente, daria para colocá-las numa casinha alugada ali com seus móveis de novo, certo? O governo vender esses móveis sem imposto, nossa, quebrar. Vai, não vai, gente, não vai, não vai. O governo vender esses móveis aí que essas pessoas vão precisar sem imposto, mas maldito os caras vão querer pegar ali a casquinha, né? Eles vão querer tirar a casquinha. Ajudar até agora o governo não ajudou nada, mas eles vão querer tirar uma casquinha disso tudo aí. Se eles tirassem o imposto dessas coisas aí, conseguiriam trazer uma dignidade para essas pessoas que são pagadores de impostos, né? São eles que mantêm a cidade ativa, viva, porque metade do salário do trabalhador, metade do ano, meio ano, o trabalhador brasileiro paga imposto durante metade do ano para manter aí esses caras no poder, esbanjando, rasgando o dinheiro do povo, né? com suas vidonas luxuosas e só aqui no Brasil a gente vê isso em países sérios. Os caras não têm esse luxo todo que eles têm aqui, não. Quantos empregados esses caras têm se a gente contar tudo, tudo? Contar todo mundo ali que um deputado, né? Contrata um senador, quantos caras? Os caras da toga têm até alguém para arrumar a toga dos caras. Olha o nível de endeusamento que está, mano. Olha o nível de endeusamento que esses caras estão, que têm uma pessoa só para ficar a capa deles. Está triste, cara. Nosso Brasil, nosso país, a população, o ser humano, né? Ele perdeu, a humanidade perdeu. Perdeu para si mesma, né? Perdeu por orgulho, perdeu para a soberba, perdeu para a falta de humanidade. Caras lá roubando, cara. Todo mundo passando pela mesma situação e os caras roubando, cometendo crimes hediondos, vejo. Mas é triste, você já tem seus problemas diários, seus leões diários para estar enfrentando. Quando você lidar com esse tipo de informação, acaba com a pessoa. Acho que por isso que o mundo está doente, né? Nesse tempo aqui. Está difícil aguentar. Está difícil aguentar porque é muita coisa, não é só suas coisas, seus boas, né? É do mundo, né? E quem decide carregar, muita gente não está nem aí, mas quem pega isso e coloca nas costas, que é difícil, eu acho difícil não colocar isso, não viver isso. Muita gente consegue não viver, mas para quem não consegue não colocar isso aí nas costas, o certo é não colocar, né? Cara, fica complicado. É, pessoal. Para a metade dos brasileiros, o Brasil está indo na direção errada. Sério isso? Pesquisa na percepção dos brasileiros, compra no supermercado, estão mais caras no governo Lula. Esperado, né? Genial quest, mais uma pesquisa é divulgada e mostra queda na avaliação do governo Lula. Esperado, né? Indígena esfrega urucuno no rosto de participante de evento do governo Lula durante protesto. Julgamento de Donald Trump é adiado por tempo indeterminado. pessoal, estou meio sem rumo aqui, eu vou encerrar o vídeo que está pesado, está pesado. do joie e do joie no rosto é Obrigado.